Olá, sejam todos bem-vindos, eu sou Romilton Pena. Quem nunca teve um notebook ou um computador lento, travando? Veja aqui uma das possíveis soluções. Deixando a brincadeira de lado, vamos à sequência. Então esse aqui, eu peguei de um cliente para fazer um orçamento e disse para ele que não tinha solução a não ser fazer uma expansão de memória e trocar o HD por um SSD. Aqui no caso, está rodando com 2 GB de RAM e um HD de 500 GB. Então ele leva por volta de um minuto para completar o ciclo do ligamento até o carregamento total do Windows. Aqui pessoal, eu estou usando o HD original do notebook ainda mas eu quero mostrar para vocês como ele trava. Como tem lógica você, o cliente aí que compra uma máquina como essa não tem condição de você usar. Ele não tem mínimas condições de uso. Você pode observar que eu toco aqui no mouse e ele não responde. Então ele leva vários minutos para processar o comando que você dá. Então, a solução aqui seria a gente fazer a instalação de um SSD e passar também de 2 GB RAM para 4 GB RAM. Então, vocês podem observar aqui o encavalamento de telas que ocorre. Por quê? Isso devido a falta de recurso. Tanto do processamento, do processador, do HD que contribui para o travamento e também da falta de memória para rodar essa versão do Windows 10 instalados neles. Então, confere comigo os detalhes para vocês como que demora para poder carregar uma página. Então, acompanha comigo aqui que a gente vai checar aqui as configurações de hardware que ele possui. Olha o quanto que ele demora para exibir uma página. Está vendo, pessoal? Haja paciência para você esperar ele fazer um carregamento de uma simples página com o Windows limpinho. Não tem nada instalado nele. Então, como vocês podem perceber aqui, eu disse no início que era um processador Atom. Não é verdade. É um Intel. Então, ele é um Intel Celeron 2.1 de dois núcleos. Ok? Eu tinha me enganado, viu? Então, deu para perceber que uma máquina como essa, ou melhor, um notebook como esse, não dá para ser usado. Sem uma devida manutenção e expansão dos seus recursos. Então, está aqui um SSD. Que a gente vai estar montando aqui e fazendo alguns testes para ver se a gente melhora esse processo de travamento e a demora do carregamento das páginas. Está vendo? Então, é um SSD básico que você compra aí através das lojas do Mercado Livre, né? E atende bem. Não precisa de marcas importantes ou de marcas caras. Qualquer um DC SSD atende bem. Então, vou fazer aqui a desmontagem, né? Vocês podem observar que esse notebook veio com esse HD de fábrica. Mostro para vocês aí, está vendo? Esse HD, ele está travando demais o computador porque não tem nada nele. Não tem antivírus, não tem nenhum programa instalado. Ele está pesado, pesado. Muito pesado para ele. Então, não consegue rodar. Então, não vou fazer a substituição por esse SSD de 120 GB. É aqui, ó. Só você encaixar. É semelhante ao HD. Não tem nenhum segredo porque você tira um e coloca outro. Nesse caso aqui não é parafusado, tem nada porque o suporte de proteção está na tampa. Então, é um notebook muito básico. Vocês podem observar que na estrutura dele, na arquitetura dele, é muito simples. Por isso que ele tem um baixo desempenho. Então, está vendo aqui onde prende? Então, essas borrachas e faz, elas prensam em cima do SSD e faz aqui a proteção para ele não afastar. E tem uns pinos ali também que ajuda a questão de prensar ele sempre para frente para ele não voltar, ok? Então, pode fazer aí, trocar por outro, pode ser mais fino ou desse estilo aqui, que vai dar certo. Vou fazer aqui a montagem e fazer aqui, colocar os parafusos, parafusos e já voltamos, tá? Aguardem aí, por favor. Agora que já montamos o SSD, vamos fazer uma abertura do sistema até chegar no Windows. e vamos medir aqui no cronômetro para sabermos se vamos ter algum ganho. Então, vamos acompanhar. Olha, o ganho foi de poucos segundos, diferença do HD para o SSD. Então, realmente a máquina, ela tem um baixo desempenho e apresentou poucas diferenças em questão de segundos de um para o outro. Mas ainda vale a pena, como vocês podem observar, na abertura de páginas aqui, entre páginas e abrindo aqui o painel de configurações, ele não trava tanto. Ele está respondendo com bastante ênfase, não tem demorado muito. Mas não tem muito o que fazer, porque o notebook aqui, ele está dentro da sua limitação, é muito limitado. Então, isso é o melhor que nós podemos fazer. Mas não gostei do resultado, não ficou muito bom, como eu esperava. Mas podemos perceber que, em compensação, é bem melhor do que estava com os recursos de antes, ok? Então, sim, vale a pena você trocar o HD pelo SSD? Sim, vale a pena. Os ganhos vão ser enormes, então vale a pena trocar. Deixe aqui nos comentários qualquer dúvida. E também quero agradecer a todos aí por estar assistindo os vídeos e acompanhando o canal. Muito obrigado a todos.